Fala galera tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês galera o porquê que muitas vezes vocês baixam aí a TU para um jogo, beleza? E quando você vai chegar lá na 1, o seu jogo simplesmente não está com a TU atualizada, beleza? Esse vídeo aqui galera é direcionado às pessoas que estão chegando agora no RGH, beleza? Então, vamos nessa. O que a gente vai fazer o seguinte galera, vamos escolher o jogo né, que a gente quer baixar a TU, no meu caso é o Blue, tá? Vamos simplesmente apertar o botão Y, vamos vir até essa opção aqui onde tem o controle do Xbox botão 360, tá? Vamos apertar o botão A e vamos apertar o botão RB, beleza? Temos aqui duas opções de TUs, beleza? Não é obrigado galera você baixar uma TU antiga para depois baixar a mais atual, entendeu? Simplesmente baixe só a atual. A gente vai simplesmente apertar o botão A em cima da TU que a gente deseja, beleza? E a Aurora vai começar a fazer o download, tá? Lembrando que você tem que estar conectado à internet. Pronto galera, o download já foi feito e aqui está mostrando que está instalado no seu console, beleza? Então a pessoa vai fazer o seguinte, vai simplesmente apertar B, não é? E vai executar o jogo, tá bom? Vai até a opção System Link E o que acontece é o seguinte, a nossa TU ainda não está válida no nosso jogo galera, lembrando que a gente fez um download e apareceu como instalada, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês galera, o porquê que isso está acontecendo, beleza? Mesmo com a TU instalada, ela ainda aparece como não existente no console, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa Aurora, vamos apertar o botão Home, vamos na Aurora Na Aurora de vocês galera, provavelmente não vai ter essas opções de pesquisa aí na tela, beleza? A gente sabe como configurar ela galera, para que isso aconteça, eu estou deixando agora o link aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos apertar o botão B Vamos até o nosso jogo, tá? Vamos apertar Y Vamos no controle Como vocês poderem perceber a TU está no nosso console, tá? Porém galera, ela não está ativada, tá bom? Lembrando, a gente fez um download, vou mostrar aqui novamente, fizemos um download dela e ali mostra como instalado, isso engana vocês Vocês vão fazer o seguinte galera, após vocês terem instalado a TU, vocês vão apertar o botão RB Que vai entrar essa aba aqui e vai simplesmente apertar o botão A Assim, a sua TU vai estar instalada e ativada para o seu jogo, tá bom galera? Feito isso, vamos executar o jogo novamente Pronto galera, o jogo está aí, vamos apertar o botão Home No controle, vamos até a opção System Link E como vocês poderem perceber aí galera, a nossa TU está devidamente instalada e ativada no nosso console, ok? Então é isso aí galera, espero ter ajudado vocês Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal Quem já é inscrito, deixa o like, compartilha com os amigos Tamo juntos, até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho